Uau, Phoebe! Que lindos estão ficando os animais! O leão, o elefante, a zebra e quase pronta a girafa! Ei, o que foi isso? Tudo bem, não se preocupe. Que legal, Groovy! O que está acontecendo? Vamos descobrir. Groovy! São obras para melhorar a rua. Acho que ainda vai demorar. Acho que vamos ter que nos acostumar. Eles ainda têm muito para fazer. Como assim? Já? Que estranho! Crianças, vocês acham que Phoebe e Groovy deveriam ajudá-los? Que divertido! Uma nova aventura! Os equipamentos de construção pararam de funcionar e não conseguiram terminar o trabalho. Sozinhos, eles não vão conseguir. Precisam de nossa ajuda. Phoebe e Groovy vão ajudá-los. Groovy consegue se transformar em qualquer coisa. Certo, Phoebe? Por exemplo, em uma perfuratriz? Bom, tá. Que tal uma escavadeira? Não, Groovy. Cuidado. São coisas frágeis. Melhor tentar outra coisa. Uma demolidora? Não, não. Acho que não foi uma boa ideia. Já sei. Groovy, porque você não deixa eles te operar. Eles é que são os peritos. Haha! Bom trabalho, Groovy! A rua ficou ótima! Boa noite, crianças. Amanhã será tão emocionante quanto hoje. Não se preocupe, Groovy. Juntos daremos um jeito. Adoro mergulhar. É muito divertido e podemos descobrir um mundo encantador embaixo d'água. Olhe só quantos peixes. Olhe! Uma estrela do mar. Que linda! Haha! Phoebe! Procurando sereias de novo? Sereias... Não sei, mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar. Jiby, sereias não existem... O quê? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere! É um tubarão bebê. Cadê os pais dele? Não se preocupe, vamos ajudá-lo a encontrá-los. Missão submarina. Encontrar a família tubarão. Nossa! Um peixe palhaço? Vamos perguntar pra ele. Ele está com um peixe cirurgião e uma tartaruga. Haha! Como no filme Procurando Nemo. Talvez eles saibam alguma coisa. Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groove! Se você se transformar em animais aquáticos, poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade. Bom, nem sempre. Cavalos marinhos não são lá muito ágeis. Estamos aprendendo muito sobre animais hoje. Vamos perguntar se eles viram tua família, tubarão bebê. Com licença, senhor cavalo marinho, por acaso o senhor viu algum tubarão? Senhora golfinho, viu algum tubarão? Senhor peixe espada? Água viva? Baleia? Não, não se preocupe. Peixes têm memórias muito ruins. Tenho certeza que algum deve ter visto. Só não se lembre. Vamos ter que procurar pistas. Olhe, é uma rede de pesca? Parecem assustados. Vamos dar uma olhada. Tubarão bebê! Seus pais? Oh, não! Temos que andar rápido. Vamos precisar cortar a rede. Mais rápido. Bom trabalho, pessoal! Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim. Estrela do mar? Caranguejo. Muito bem. Sim. Peixe palhaço. Como o Nemo e seu pai. Ótimo. Peixe cirurgião. Tartaruga marinha. Elas vivem mais de 100 anos. Cavalo marinho. Que lindo! Água viva. Cuidado com elas. O inteligente golfinho. Baleia enorme. Tubarão. Tubarão, que medo. Vamos cuidar dos oceanos para que eles possam todos viver felizes. Cabalões. Boa tarde. Que fantasia legal. Halloween é super divertido. As crianças saem fantasiadas para conseguir doces. Mas Groovy não precisa se fantasiar. Se você pode se transformar... Não seria mais fácil se simplesmente se transformar. Groovy, sua fantasia é genial. Prontos para uma divertida noite de Halloween. Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram. Ei, onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groovy, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças, lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza Groovy também quase acertou ele. Fim, pegue-o! As crianças e Hidro Doce Não é pouco? Doce Você está bem? Ei, crianças Vocês vão ver como vamos curá-lo rapidinho Ei, Groovy Quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças As verduras curam tudo Groovy Por que não se transforma num pássaro? Mas muito maior Assim a Phoebe poderá montar em você E ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo Voe, Groovy Aí estão Hum, que estranho O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não É uma bruxa? Ela se enfeitiçou? Crianças Se o Groovy se transformar numa bruxa Poderá quebrar o feitiço E transformá-la num porquinho O que acham? Como podemos assustá-la Para que vá embora e não volte mais? Vejamos Frankenstein Joker Michael Jackson Um rato? Espera Um rato? É isso As bruxas se assustam com o ratinho Groovy Transforme-se num maior rato que puder Maior, Groovy Maior Ei, estão indo à praia? Que legal! O que estão levando aí? Um guarda-sol Uma toalha Protetor solar Boia de braço Brinquedos Um flutuador Ótimo! Definitivamente tem tudo o que precisam Para passar um dia genial Brócolis Um radiador Um agasalho Groovy Essas coisas não servem para ir à praia Não, Groovy Primeiro tem que passar protetor Não quer se queimar, não é? Olha Como a fib Oh, isso parece super divertido O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem Era um golfinho Os golfinhos são muito simpáticos Por que não brincam com ele? Ei, crianças Acho que estão chamando vocês O que é isso? O que é isso? O que é isso? A roda do ônibus gira gira Gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora Chuchu, 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 chuchu Sou a mamãe de chuchu, chuchu Pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din Din Dom, Din Din Dom Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din Din Dom, Din Din Dom Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din 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 Dom, Din Din Dom Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din Din Dom, Din Din Dom Irmão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din Din Dom O verão João, irmão João Os sinos a tocar, os sinos a tocar Din Din Dom